João! 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 O que foi? O que é isso? Você tá preocupado com o que, meu irmão? Eu tô preocupada porque o Eric tá dentro daquela casa ali atrás, daquela casa dele ali atrás, e ele não saiu de lá faz um ano! Ali, ó! Ali, ó! Aquela casa ali em cima daquele negócio estranho! Não é? Parece que vai sair fuan na casa dele! Você tá achando de estranho, não? Verdade, eu tô parecendo um pouco o chão daquela casa. Tá parecendo meio estranho. Será que ele tá bem? Eu quero saber também. Eric! Ai, João. João, a gente tem que salvar o Eric, João. Acho que ele tá bem. Meu Deus, parece que tem um alienígena. Não, é fácil. É fácil. Não, isso aí vai ser fácil. Eu acho que esteja fina, porque tem alienígena nas pessoas. Tem que salvar ele. Não, eu acho que só a gente chegar na casa e vai dar tudo certo. Vamos embora, João! Vai dar pau, vai dar pau! Bora! Meu Deus! Ok, 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 ok. Eu sabia que tem alienígena envolvida. Eu sabia que tem alienígena. Tem alienígena, alienígena. Deixa eu dar uma olhada. João, o que que é isso, velho? O que que é isso que ele fez aqui? Vai devagar, Mooki. João! Não deve ser tão perigoso. Deve ser tão perigoso. Vamos entrar, vamos entrar. Eu vi Mookiis caindo em Mookiis. Meu Deus, tá saindo bigorna. Tá saindo bigorna, João. Tá perigoso o negócio aqui, tá perigoso. Calma, calma, calma. Só ir rápido, só ir rápido. Que só ir rápido? João! Mate, mãe! Calma, calma. Tá tudo bem, eu quero slime. Ok, ok. Eu vou pegar minha armadura aqui, que eu tenho armadura separada. A gente vai resgatar o Eric desse mal, João. Vamos resgatar o Eric. Que que foi? Tô preso. Será que ele foi sequestrado mesmo por alienígenas, João? João, onde é que você tá? Você tá preso nesse negócio, hein, pessoal? Tô preso. Meu Deus do céu. Tá caindo bigorna, toma cuidado. Ai, 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 ai. Eu tô preso também. Ok, tem um problema. Não, 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 não. Da hora você tá armadura em 1. Ok, 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 ok. Civil pra altos nadas. Ok, ok, ok. A gente tá com problema, a gente tá com problema. Ok, João? A gente tem que ser guerreiros de verdade. Você viu que é perigoso? Tem que equipar, equipar. Seria bom se a gente tivesse bloco pra passar ali, porque pelo visto o islam é perigoso, hein. Eu vou pegar pedra. Eu vou pegar pedra. Tô pegando pedra aqui, tô pegando pedra. Vambora, João, vambora. Tem bloco. Sério, você tem? Eu vou pegar um bloco aqui, velho. Mas eu vou fazer uma casa pra mim, então pega pedra aí. Não, 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 não. Faz casa não, a gente tem que esgatar o Eric. Não, fazer uma casa. Tá em perigo, o Eric está em perigo. Vamos nessa, passa pra cá. Não, você vai esgatar ele, a casa dele é minha. Meu Deus do céu. Vambora, 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 Ju. Vambora. Ok, cuidado aqui que tem bigorna que caem do céu e... Ih, minha madura não é tão boa. Ai, 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 ai. Ok, tem que quebrar o slime, quebra o slime. Quebra o slime. Ai, ai, ai. Que isso? A bigorna tá voando. Tá tudo bem. Beleza. Vai para com a bigorna, para com a bigorna, só para com a bigorna não. Ok, eu tô quebrando. Ai, 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 ai. Nossa, eu não fiquei com dois corações. Ok. Vou comer uma maçã dourada, meu Deus do céu. É perigoso, hein, João. Pelo visto... Eu vou fazer um pacô aqui. Pelo visto a gente tá cozinhando. Eu entro, eu entro, eu entro, eu entro. Eu vou comer uma maçã dourada aqui. Calma, será que dá para a gente passar correndo? Tem que viver isso. Nossa, bebei, bebei, só vez. Nossa, tem esqueletos ali. Ah, eu explodi em mim porque eu tô explodindo. Esqueleto perigoso ali. Tá, tem a flecha aí. Tá, a gente precisa abrir aqui uma... Meu Deus do céu, que isso, velho. Ok. Daí vai ver por cima, Cris. Vamos logo. Vambora, vambora, vambora. Eu vou nadar, eu vou... Ai, eu tô só louca. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vai, 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 vai. Resgata o Eric. Nossa, que... Mata o esqueleto. Que prisão perigosa que ele tá preso aí. Matou um? Boa. Tem vários outros ali. Talvez eles atrapalhem a gente, hein? Meu Deus do céu. Atrapalhar a gente? Ninguém irá impedir eles de roubar a casa aqui. Roubar a casa do Eric? Esse é o plano? Meu Deus do céu. Ó, me dá um pouco de bloco aí. Eu vou te ajudar. Ah, é verdade. Esqueci isso. Toma bloco aí. Obrigada, obrigada. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Fiquei cega. Mata o esqueleto. Boa. Mata ele, mata ele. Quase morri. Quase morri aqui. Ok, vamos matar os principais. Aqueles da ponta ali. Você mata um da ponta, mata o outro da ponta. Vambora. A gente consegue. Ok, beleza. Vamos dar a volta tudo. Tô tentando fazer isso. Calma. Ué, como é que era que tem esqueleto, hein? Ai, não sei, velho. Eu não sei. Será que ele foi... Por que ele tá fazendo tão importante pra se trancar na casa? Será que ele tá escondendo diamante da gente? Será que ele foi encostado? Não consigo encostar no esqueleto. Não, acho que... Acho mais fácil você tá roubando diamante da gente. Por que que eu quero sequestrar o Edkin? É o Edkin. Por que eu... Ele tem carro. Não consigo encostar no esqueleto, velho. Nossa, ele me deu na cara! Como não? Não sei, ele me deu na cara. Ele me deu na cara. Porque ele tem um carro. Mã! Encostei o... Ai, Dani, você não consigo... Mã, faz 10 minutos que eu falei essa piada. Eu sei, foi mal. Vamos por baixo. Eu não consigo matar esqueleto. É bedrock embaixo. Vambora, vambora. Mano, é bedrock embaixo. É bedrock? O cara tá protegido. Tá nem por baixo. Tá, então vamos pelo fogo aqui. Dá pra apagar? Nossa, dá pra apagar mesmo. Ih, Dani. Ai, que isso? Que isso? João! Sou Cindy! Sou Cindy machuca, João! Ok? Cuidado, cuidado! Tô com o Poison! Meu Deus do céu! Como é que a gente vai fazer pra atravessar esse laser aqui? Tá bom, tá bom. O laser machuca? Deixa eu ver. Não, se não quebrou o bloco, tá ligado. Se não quebrou o bloco, tá ligado. Ó, o bloco voando. O bloco entrou pra dentro. Não, tá caindo lá embaixo o bloco. Fica cuidado. Olha o esqueleto. O esqueleto tenta acertar a gente. Vai, João! Pinta, meu Deus! Pinta, meu Deus! É seguro? É bom? É perigoso? Ai! Nossa! O laser é perigoso. Com a maçã, com a maçã. Tô comendo. Eu vou comer. Passa pelo laser. É o laser que dá dano, tá? Eu vou comer e atravessar bem rápido. Ai, 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 ai. Nossa, são dois corações. Ok, tem Cactus agora. Eu vou pular por cima. Cactus, beleza. Eu não tô nem... Eu já sei, já sei. Não, mas foi isso aqui, ó. Esse é o Defizido e não percebeu o item. A gente tá chegando. A gente tá chegando, João. Tá sendo mais fácil do que eu pensei. Eu não sei se a gente tem que... Pera aí. Tem que matar o Elf ou tem que roubar a cara dele. A gente tem que saber o que tá acontecendo. Vou ajudar. Não sei. Daí a gente vê no futuro o que a gente faz. Beleza. Vamos quebrar. Ai! Ih... Ih, meu Deus. Não dá pra quebrar a Obsidian? Nossa, ela transforma em lava, João. Nossa, João. Como é que a gente vai passar disso aqui? Transforma em terra. Não, João. Calma, calma, calma. A Obsidian transforma em lava. Vamos por cima, então, né? Já que a Obsidian transforma em lava, vamos por cima, gente. Ah, verdade, verdade. Boa ideia. A gente vai por cima, a gente faz um parco... Meu Deus, soltei isso, viu? Perigosíssimo. Um parco perigosíssimo. Aqui, irmão. Tem um coelho, tem coelho aqui. Ah, ele é fofinho. Ele cuida dos coelhos. Ele é fofinho. Então vamos ficar com o coelhinho. Coelhinho fofinho. João, esse coelho tem que ter o nome de coelho assassino. Tá batendo em mim. Ai, meu Deus. Mostra os coelhos. Tira os coelhos. Tira os coelhos, João. Cuidado com os coelhos. Tô mandando eles embora. Consegui, consegui, consegui. Meu Deus. Chegamos na casa do Eric. Aqui é a casa dele? Com cinco, quatro... Você quer bater na porta ou a gente chuta a porta? Vai, João! A outra porta! Eu vou entrar agora. Eu vou chutar na porta. Não! Não! Por que não? Eric? Munkase? Eric? JV? Oi. Não entra, não entra. Por que não? Por que não? Faça um favor pra mim. O que foi? O que foi? Só que tem que pegar rápido. O que foi? Lá. Lá onde? Pra trás. Pelo jeito, aconteceu algumas coisas aí fora que não era pra acontecer. Lá atrás. Pega papel. Não pergunta pra quê? Não tem tanto pra explicar. Será que é um pegaminho? Papel. Pode ser papel higiênico. Preferência papel higiênico, por favor. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, né? A gente passou por tantos desafios pra gente voltar. Meu Deus do céu, velho. Vamos embora, João. Vamos lá. Rápido! Rápido, vambora, vambora. Deve ter que ter uma malta na porta. Exato, deve ter mesmo. Vamos voltar lá, João. O cara só ouvindo a gente. Tem muito amigo, velho. Vambora, vambora. A gente já passou por tantos desafios aqui. A gente já passou uma vez, vai ser fácil de voltar aí, João. Tá tudo sob controle. Vambora, cuidado aqui quem tá dando. Corre, 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 corre. Ai, corre, corre. Ai, 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 ai. Passei correndo. O slime, o slime. Quase que eu pulei o slime. Nossa, velho. Meu Deus. Esse pau tava aqui. Esse pau tava aqui. Não. Brutou agora. Não tem nada pra mim. Tem o que aí dentro? Nada. Tem papel aqui, irmão. Deve ser o que ele queria. O que que tem o papel, João? Não tá escrito nada, irmão. Mas eu acho que ele vai escrever alguma coisa pro pergaminho. Meu Deus, velho. A gente tem que salvar o Eric dessa... Que isso? Pega a metade. Meu Deus, João. Tem um barco ali em cima da casa dele. Tudo bem. Ok, ok. Eu acho que... Eu acho que estamos aqui. Ok. Fica com metade do papel, tá? Caso alguma coisa aconteça com a gente. Pelo menos alguém entrega o papel pra ele e salva. Não, a gente já conseguiu uma vez o que poderia dar de errado, né? Tem que salvar o nosso amigo. Vamos salvar o nosso amigo. Do jeito que a gente foi, Jotinho. Meu Deus. Que isso? Tá sujando gigante ali, João. Ok. Tá sujando mais gente. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, quase que eu pisei, velho. Ai, 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 ai. Tá ficando cada vez mais perigoso, hein? Ai, meu Deus. Que pressuportivo. O breve passar primeiro. E aqueles gigantes ali? O que a gente faz? Tem aqui antes. A gente vai pelo meio. Ok, a gente vai pelo meio. Que isso? Ai, 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 ai. Ok, derrui pra mim. Derrui pra mim. Tem jacaré na água. Tem jacaré na água. Que isso, velho? Isso aqui não tinha antes. Isso aqui não tinha antes. Isso aqui é novo, João. Isso aqui é novo. Que isso que tá acontecendo, velho? Que isso? A gente foi voltar pelo mesmo caminho. Vamos tentar usar pelo mesmo caminho. Acho que deve estar mais intacto por lá. Mas e a STNT, João? A gente vai morrer, não. Eu tenho uma ideia. Ok, qual a ideia? Qual a ideia? Explode com o que? Droga, eu tentei. Acho que dá pra gente passar em boa. Tá tranquilo. Ai, eu caí no braço. Nossa, mas daí também, né? Ah, mas eu faço até o braço. Daí eu nem sei o que dizer, moqueira. A polícia tá vindo aí. Corre, mano. Eu tô correndo, tô correndo. A polícia tá invasando propriedade, moqueira. Corre, corre, eu tô passando. Corre, Maluiza. Não tem jeito. Aí não morremos. Esse gigante não vem em cima da gente, tá tudo bem. Cuidado, só com o jacaré que eu tô indo. Só com o jacaré que eu tô indo. Vocês tão me ouvindo? Eita, meu Deus, que isso? Que isso? Vocês tão me ouvindo? Eita, que isso? Que isso? Eita, cadê meu papel? Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Calma! Calma! Você tá vindo também! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Entra na casa! Entra na casa! Meu Deus, que isso? Essa flecha? Ai, foi uma flecha! Nossa, tô levando! Calma, calma! Quebrei, quebrei! É que tá seguro! João, tô levando, João! Tô levando a flecha, João! Entra na casa! Tá onde vem essa flecha, João? Meu Deus! Ok, calma! Eu tô tentando subir agora! Minha vez! Eu tô subindo! Eu tô subindo! Eu tô subindo, João! Meu Deus! Vem logo! Chegamos! Eric! A gente tá aqui, Eric! Toma um papel, Eric! Toma um papel! Papel, Eric! Que isso, velho? Que isso? Que isso? João, entra na casa dele rapidinho! Meu Deus, esses coelhos, velho! Entra! 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 Quem pega uma luz, aí uma tocha, pô! Por que o cara tá olhando aqui pra mim? Esse... Eu não acredito! Ele tá cagando! Esse tempo do ano, porque você tava cagando, Eric! Piorou as coisas lá fora, gente? Piorou? Pera aí! Deixa eu ver como que tá lá, deixa eu ver como que tá! Rapaz! Ele fez uma mega armadilha Não, eu acho que sabe o que foi, Mun Ai, é porque eu saí da privada Sabe o que era, gente? O que era? Eu fui teleportado, mas tudo bem Eu acho que eu fiz uma cagada Não! Não, que eu não tenho como me defender! Não, que eu não tenho como me defender! Pega a TNT, João! Não, 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 não! João, pega a TNT! Não, 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 não! Não, não, não! O que a gente passou por isso tudo? Não, não, não! Bora, bora, João! Bora, bora, João! Desculpa, gente! Era... Meu intestino! Meu intestino não... Eu não caio! Meu intestino não sou delgado, vai embora! Não, não, não! Minha casinha! Minha casinha! Não, não! Eu não! Eu sou bundão! Eu sou bundão, literalmente! Eu vou levar até a cão aqui! Eu não acredito, velho! Eu não acredito! Eu vou levar o baú dele! Eu não vou levar a cão! É o que você fez pra passar por isso tudo, pra pegar papel, pra você fazer cocô! Eric! Gente, mas... Mas, 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 mas... É porque cada vez que eu cagava, piorava as coisas lá fora, vocês não viram, não? Quando vocês foram lá e voltou, não tinha mais coisas? Não, 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 gente! Não, 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 gente! Me perdoe! É o meu intestino, entendeu? Não, 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 não! Depois a gente volta! Amigos!